Oi pessoal, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal para nossa receitinha. Vamos estar utilizando um fio de azeite, vamos estar utilizando uma cebola picadinha, sendo que eu vou estar utilizando só a metade agora, a outra metade eu vou reservar. Vou deixar dourar um pouco essa cebola, não muito, somente um pouco mesmo, para estar adicionando o próximo ingrediente. E se você não é inscrito no canal, caiu aqui de paraquedas, já deixe seu like, o seu comentário e depois compartilhe nas suas redes sociais. Agora estou adicionando dois dentes de alhos amassados. Deixei dourar um pouco e estou adicionando abóbora madura. Gente, eu tenho aqui umas 400 gramas de abóbora, sal a gosto e um litro de água. Vamos deixar cozinhar até que fique bem molinha. Em uma frigideira, vamos estar adicionando mais um fio de azeite, vamos estar adicionando também cebola picadinha. Vamos adicionar também mais dois dentinhos de alho e vamos deixar dourar um pouquinho. Agora que já dourou um pouquinho, vamos estar adicionando carne seca a gosto. Vocês podem estar desfiando sua carne seca ou cortando assim em quadradinho como eu fiz. Lembrando que minha carne seca já está de salgada. Eu vou estar adicionando também a metade de uma calabresa. A carne seca, gente, ela tem 200 gramas, tá gente? Só 200 gramas de carne seca que tem nessa receita. Foi por isso que eu adicionei mais um pedacinho de calabresa. Páprica defumada. Agora vamos deixar fritar até que fique bem douradinha. Quando chegar nesse ponto, vamos estar adicionando cheiro verde a gosto. E vamos reservar. Nossa abóbora já cozinhou. Agora vamos levar para o liquidificador para bater junto com essa água, até que fique nesse ponto aqui que eu estou mostrando agora para vocês. Eu já tinha colocado um pouco de sal lá no começo, mas só que agora eu vou adicionar mais um pouquinho de sal. Agora vamos estar adicionando a metade da calabresa juntamente com a carne seca. A gente adiciona um pouco, mexe e depois adiciona mais um pouco. Depois nós vamos deixar ferver e até engrossar um pouco, gente. Eu deixei a minha fervendo em fogo médio por aproximadamente 5 minutos. que foi o suficiente. Até que chegou nesse ponto que eu vou mostrar para vocês agora. Vocês viram que eu adicionei também? Cheiro verde a gosto. Isso é opcional, tá gente? Mas dá um sabor incrível. Confesso para vocês. Meus amores, olha como ela ficou bem grossinha. Agora vamos para a melhor parte que é provar, né gente? Meus amores, olha como ficou lindo o nosso caldo de abóbora. Eu coloquei, gente, um pouquinho da carne seca com a linguiça aqui em cima para enfeitar e para dar um gostinho mais gostoso ainda. Vamos experimentar agora, gente. Nossa, gente, que delícia. Ficou maravilhosa essa sopinha, esse caldo. Gente, eu amei o resultado. Tenho certeza que vocês vão amar também. Se você gostou da receita, já deixe o seu like. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. E para a nossa receitinha, vamos estar utilizando meio quilo de aipim cozido. Eu cozinhei meu aipim na panela de pressão, porque esse aipim não é muito bom. E cozinhei com uma colherzinha de chá de sal. Agora nós vamos retirar todo esse cabinho que tem no meio do aipim. Vamos retirar de todos. Se você não é inscrito no canal, já se inscreva, deixe seu like e deixe o seu comentário. Eu vou ficar muito feliz em te responder. Depois que a gente tirou todo o cabinho, vamos levar para um liquidificador ou então para um mix, para a gente poder estar batendo esse aipim juntamente com aquela água que a gente fuziou os nossos aipim. Eu vou estar deixando aqui na descrição os canais parceiros aqui do canal. E também lá nos comentários os canais que eu gostaria de estar indicando para vocês. Então pessoal, já bati o meu caldinho de aipim. Então, eu deixei o meu aipim com uns pedacinhos bem pequenininhos de aipim, porque eu gosto no meu caldo. Agora nós vamos reservar. Em uma panela, vamos adicionar um pio de azeite, um gombo de linguiça calabresa e 100 gramas de queijo cortado. Vamos mexer um pouco e vamos deixar o nosso bacon e a nossa linguiça fritar um pouco para estar adicionando a cebola. Lembrando que não precisa ser necessariamente o azeite. Vocês podem usar banha ou também o óleo. Já fritou um pouco, agora vamos adicionar a cebola. Eu tenho aqui uma cebola cortada, picadinha, como vocês estão vendo. Vamos mexer mais um pouco e vamos deixar essa cebola murchar. Já murcharam a nossa cebola. Agora eu já coloquei aqui do lado também meio litro de água para ferver, água filtrada. Então agora eu estou adicionando o caldo de aipim. Eu vou mexer bastante e vou também ir adicionando a água aos poucos. Eu vou usar todo esse meio litro de água, tá? Para ele ficar bem ralinho, porque senão ele fica muito grosso. Pode ficar tranquilo porque ele não fica aguado, tá meus amores? Agora que já adicionamos a água, vamos estar temperando. O tempero é a gosto. Eu adicionei um tempero caseiro que eu uso sempre nas minhas receitas. E também meia colher de chá de sal. O sal é a gosto. Vocês vão experimentando para ver se vai ficar no ponto que vocês quiserem. Tomem muito cuidado para não ficar muito salgado. Vou experimentar um pouquinho para ver se está bom de sal. Está faltando mais um pouquinho de sal. Vou adicionar mais uma pitadinha de sal. E agora eu vou deixar o nosso caldo ferver. E depois está colocando por cima salsa e cebolinha a gosto. Já ficou pronto. Eu deixei fervendo por mais uns 15 minutinhos. Olha como ficou lindo o nosso caldo. Está muito cheiroso o nosso caldinho de aipim. Olha os pedacinhos de aipim que eu falei para vocês que eu gosto de deixar na minha sopinha. Está muito gostoso, gente. Está cheiroso demais esse caldo. Compartilhe nas suas redes sociais. Eu vou experimentar agora um pouquinho desse caldo para ver. Porque eu já experimentei, né? Agora eu só estou provando juntamente com vocês. Gente, está muito gostoso. Está muito temperado. E está muito saboroso. Eu espero que vocês gostem dessa receita. Deixe seu like e compartilhe na sua rede social. E tchau, tchau. E aí E aí Tchau, tchau.